Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Obrigado. 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 Já ainda não voltou, já era o mais pra que Deus me aconheceu Seu amor, você é perigoso, mas que o amor sempre ganha de ouvir Se você desistir, você não vai desistir, vem pra mim Se é que tem o amor, você não vai desistir Aplausos E agora, espacialmente pra vocês A nossa futura marisa, a nossa garota de caminha Aplausos 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 Aplausos